Oi gente, tudo bom? Gente, eu quero mostrar pra vocês que eu ganhei de presente ontem à noite da amiga da minha filha, essa dendobre aqui, branca gente, branca com essas partezinhas aqui, ó, vinho. Tá vendo que linda? E ela, gente, tem um perfume agradável, um perfume assim bem gostoso de jasmin. Eu nunca sabia que ela tinha esse perfume de jasmin, gente. E é mais uma que eu ganhei pra minha coleção que eu não tinha. Gente, o meu lugarzinho aqui das minhas orquídeas está crescendo, viu? Estou ganhando bastante. Gente, eu ganho, é, graças a Deus, né? Ela, a minha filha ontem chegou e falou, mãe, olha que a Pâmela mandou pra você. E antes dela mandar esse presente, ela me perguntou se eu tinha branca, né? Eu disse não. A única que eu tenho branca, aí ela perguntou pra mim assim, mas você quer ganhar qual? A Faleanópolis branca? Eu falei, não, com a Faleanópolis branca eu já tenho. Mas se você quiser e puder, né? Mandar pra minha Dendóbrio toda branca, eu quero. Mas eu não sei, gente, se existe ela toda branquinha, né? Se existir, eu ainda vou querer, porque eu acho linda. Gente, mas eu me apaixonei por essa daqui, ó. Que presente lindo, né, gente? Eu assim, me apaixonei mesmo, sabe? Muito linda, por isso que eu estou mostrando pra vocês, porque realmente, assim, eu me encantei. Olha, gente, esse vaso dela aqui, ó, pra vocês que entendem, eu não sei se eu devo passar ela pra um vaso mais compridinho, tá vendo, ó? Porque eu tô achando muito pequenininho, mas olha como ele tá de broto, ó. Tá brotando bastante, tem esse broto aqui, né, bonito, ó. E tá brotando bastante, gente. E elas compram lá no Extra. Elas chegam a pagar até 40 reais. Eu acho muito caro, gente. Mas como for um presente, né, eu jamais vou recusar. Mas, assim, pra mim, comprar mesmo, eu pretendo pesquisar mesmo, bastante, né? Porque não compensa você comprar tão caro assim. Mas, Deus que abençoe a vida da Pâmela, né? Um beijo, Pâmela, pra você, meu amor. Muito obrigada por esse presente lindo. Fiquei muito feliz. Olha, gente, que linda também, que já se abriu todinha. Essa daqui tem um cheirinho também, viu? Um cheirinho, assim, de um chocolate. Essa daqui, gente, cheira um jasmin. Um cheirinho bem suave de jasmin. Bem gostoso, sabe? Ah, eu tô muito feliz com o que tá acontecendo comigo, viu, gente? Assim, Deus tem me surpreendido com as minhas orquídeas que eu tenho ganhado, né? Eu agradeço a Deus todos os dias porque as pessoas gostam de mim, né? E é isso que eu queria mostrar pra vocês. Que eu estou mostrando pra vocês, né? Quero mostrar pra vocês também aqui, ó. Aquela vanda, gente, aquela vanda que o meu amigo me deu, né? Que estava na terra. Olha como ela tá, gente, de raiz, ó. Tá vendo? Ela tá cheia de raiz. Acabei de molhar ela, gente. Eu esqueço de molhar essa bichinha aqui, viu? Mas hoje eu molhei ela de manhã e estou molhando agora à tarde. Essa daqui, né? É onde eu coloquei o reservatório. Olha como ela amou. Não quero nem mexer nela, gente. E eu tenho mais coisinhas pra mostrar pra vocês, mas... Vamos deixar, né? As flores abrirem primeiro, né? Pra gente poder estar vendo. E, gente, é isso aí, ó. Aos pouquinhos está lotando aqui o meu cantinho aqui, ó. Meu cantinho das orquídeas aqui, ó. Tá lotando, né? É... Aos poucos. Ali está meu cataceto, né, gente? Já brotou, ó. Estou esperando a floração deles esse ano. Que eu tenho bastante cataceto que eu trouxe de Pernambuco. E é isso aí. Isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Vocês viram que linda? Um beijo, um beijo, um beijo pra todos que estão inscritos no meu canal, gente. Um beijo, um beijo pra vocês. Muito obrigada, viu? Você que gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, comenta, compartilha, dá lá o seu jóia, toca lá no sininho pra receber as notificações, viu? E eu agradeço a todos vocês. Se você gostou desse vídeo, dá lá o seu jóia, né? Comenta aí. Ajuda o nosso canal, né? A crescer. E é isso aí, gente. Beijo pra todos vocês. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.